Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! A sua mãe vai se fuder, vai se fuder aqui, vai tomar no olho do seu cu, vai se fuder mano, pra que que eu escuto esse cara? Vai tomar no cu mano, tá louco? Tibia Blackjack, aposto seus Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest Game, High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente. Tudo 100%... Melhore seus itens no novo sistema de forja 100% funcional e leve seu personagem a outro patamar. Lute com o temido Marshaball. E uma vez por mês, tente pegar alguns dos itens lendários e secretos que ele guarda no seu tesouro. Se acha que pode enfrentá-lo, crie já sua conta. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Já tá achado, já é chato Já tá achado Falhou Meeeeeeee Meeeeeiiii Eu Deus Falhou Tá de live aí pra clipar ou não? Pô, tô pro 3 Tá de live ou não? Que que você não abre no live pra clipar, ser fudido Meus fudidos De novo The dream, the meme dream The meme dream Fair no get me interested to set, the set The set They sent to Orange square sat day nice Aplausos E aí E aí E aí Não queimou Não estragou não Boa Boa Não estragou E dois itens aqui Ah 4k É Vai Não Agora vai Agora vai Agora vai Isso foi Aquela hora a gente ficou muito lenga lenga Ah no pronto vai Agora foi pô viu Entendeu É na loucura pega e mete o louco Mete o louco no item acabou Ok Já foi Aí toma isso aí de presente Ah Tá bom Entendeu Cacaca só Cacaca Nossa Sai daí Tiba Blackjack está com caixas bônus Agora sempre que um usuário par de level Ele vai receber chaves De caixa bônus Que podem ser usadas para abrir caixas bônus Existem 6 caixas bônus disponíveis E elas são bloqueadas a cada 20 levels A primeira é disponível a partir do level 1 A segunda a partir do level 20 E as outras do level 40, 60, 80 e 100 Acesse agora Link na descrição Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON